Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. E nesse vídeo tem informação quentíssima sobre Alex Teixeira, que está livre no mercado. Alex Teixeira rescindiu o seu contrato com o Besiktas da Turquia e pode fechar com qualquer clube brasileiro. Será que o Vasco vai avançar uma proposta para o Alex Teixeira ou será que o Vasco vai ficar só olhando o jogador negociar com outro clube brasileiro? Porque com certeza outros clubes brasileiros vão procurar o Alex Teixeira. E o Vasco tem que tentar, no mínimo tem que tentar. Vamos falar sobre Rossi também, que se manifestou ontem, sobre esse possível retorno ao Vasco da Gama. Vamos falar de Série B, de Campeonato Brasileiro, jogo contra o Sporting, enfim. Tem muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu? A vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e esse vídeo que tem o apoio do OnFootball. Você ainda não tem o OnFootball no seu celular? Então você está dando mole meu amigo. Pare de dar mole agora. Baixe o OnFootball gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo. Através do OnFootball você é notificado toda vez que o Vasco faz um gol, toda vez que tem alguma coisa importante no Vasco. Você também tem acesso à tabela completa da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Melhores momentos de todas as partidas de Série A e Série B em alta definição. Enfim, e de graça, né? É só baixar de graça. Link na descrição e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Luiz Cangá. Lembra dele? Equatoriano que foi contratado pelo Vasco no início da temporada. Jogou duas ou três partidas pelo Vasco, né? Despertou muita curiosidade de saber como o Luiz Cangá jogaria. Na estreia dele lá o jogo contra o Madureira até foi bem. Depois no jogo contra o Aldax acabou cometendo algumas falhas bizonhas. E não teve o seu contrato de apenas três meses renovado com o Vasco da Gama. E após essa discreta passagem pelo Vasco, o Luiz Cangá foi anunciado pelo Alcas do Equador. Está jogando agora lá no futebol equatoriano o Luiz Cangá, que passou pelo Vasco, mas não deixou saudade. Ele vai entrar naquela lista daqui a uns anos. Você vai perguntar, esse cara jogou no Vasco? O Luiz Cangá jogou no Vasco? Pois é, Luiz Cangá passou pelo Vasco e agora está no Alcas do Equador. Mudando o assunto aqui agora, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o início da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, meu amigo, venceu mais uma e deu mais um passo importantíssimo para o acesso. Eu até conversando aqui com alguns amigos mais próximos, falando de futebol. Eu até disse, cara, o Cruzeiro já subiu. Restam três vagas. É muito difícil imaginar que o Cruzeiro não vai garantir o seu acesso para a primeira divisão. Só se acontecer uma catástrofe lá no Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a 37 pontos e abriu 7 pontos do Vasco, que é o segundo colocado. Então você imagina, 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. 37 pontos, ainda nem terminou o primeiro turno. O Cruzeiro deve terminar esse turno com mais de 40 pontos. Precisa de 64 para subir. Então assim, o Cruzeiro já foi. O Cruzeiro já está voltando e restam três vagas. Mas espero que uma dessas vagas seja do Vasco. O Vasco também está com uma campanha sólida. Não tão sólida como a do Cruzeiro. Mas tem ali a sua campanha sólida. E eu acho que a derrota contra o Novo Horizontino assustou um pouquinho, porque o time jogou muito mal. A mudança do Maurício Souza deixou todo mundo meio ressabiado. Pô, será que agora esse treinador novo vai desandar a maionese? Então o Vasco tem que se provar no domingo contra o Esporte, que é um jogo de confronto direto. O Vasco está a nove pontos do Esporte, que é o quinto colocado. Então se o Vasco vencer também abre ali uma distância considerável. Enfim, três jogos abriram a rodada de ontem. E eu vou atualizar aqui os resultados rapidinho. Tivemos o Chapecoense vencendo o Sampaio Correia 3x1. O Brusque venceu o Operário por 2x0. O Cruzeiro venceu 2x0 o Vila Nova. E hoje pela manhã, nesse momento, estão jogando Londrina e CSA. Essa partida ainda não terminou. Está no finzinho a partida, né? Mas até eu terminar de gravar esse vídeo, o jogo ainda não vai ter terminado. Enfim, o Vasco precisa vencer o Esporte amanhã, né? Se consolidar mesmo ali dentro do G4 e abrir uma distância considerável. Essa partida Vasco Esporte no Maracanã terá transmissão da Globo para o Rio de Janeiro, Distrito Federal e mais 16 estados. Vamos à lista aqui, vamos ver se onde você mora vai passar a partida Vasco Esporte. Vamos lá, a Globo vai transmitir para Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Tocantins, Espírito Santo, Santa Catarina, Distrito Federal e para a cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, que é pertinho aqui do Rio de Janeiro, né? Também vai acompanhar essa partida. Então, se o seu estado está na lista, é jogo da Globo aí amanhã, 4 da tarde. O Vasco tem duas dúvidas ainda para essa partida, né? Hoje a gente deve ter a certeza se eles jogam ou não. Nenê e Gabriel Dias são dúvidas para esse jogo, né? O Gabriel Dias, a situação é mais complicada, realmente não deve ir para o jogo. O Nenê, as chances dele jogar são maiores. Vamos torcer, né? Para que, pô, o Gabriel Dias está fazendo muita falta também, porque o Everton, minha nossa senhora. Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Bom, e vamos mudar de assunto aqui agora e vamos começar a falar das coisas principais, né? Que vocês estão curiosos aí para querer saber. Rossi e Alex Teixeira. Vamos começar falando sobre o Rossi. O Rossi é o seguinte, né? Ele está sempre ali falando de Vasco, falando que quer voltar ao Vasco, mandando mensagem, torcendo para o Vasco. E o Rossi, nesse momento, está jogando no Oriente Médio, né? O time dele foi rebaixado lá no seu Campeonato Nacional. Então existe a possibilidade do Rossi ser liberado. E é um jogador que, segundo informações do canal Atenção Vascaínos, está ali no radar do Vasco, né? Porque é uma posição que o Vasco procura, uma posição carente. Jogador de lado de campo, jogador de velocidade. O Vasco não tem jogadores para essa posição. É uma grande carência desse elenco do Vasco. Então o nome do Rossi está no radar do gigante da colina. Ontem surgiu uma informação também que um empresário, né? Que seria empresário do atacante Rossi, teria feito contato com a diretoria do Vasco, oferecendo uma possibilidade de volta, né? Do jogador. Esse empresário seria o mesmo que tentou levar o Amaridia e o Carlos Pena para o Vasco da Gama. Então tinha surgido essa informação de um oferecimento do Rossi ao Vasco. Porém, o próprio Rossi foi às redes sociais dizendo que não tem empresário. Ele mesmo que cuida da carreira dele. Porque ele não tem empresário. Desmentiu aí essa possível oferta, né? Dos empresários ao Vasco da Gama. Mas isso também acontece. O cara mesmo não sendo empresário do Rossi, sabe que ele não tem empresário. Chega no Vasco e fala, e aí, pô, Rossi, não sei o quê. Aí depois vai no Rossi, papapá, papapá, e tenta fazer esse meio de campo. Mas acho que no caso do Rossi nem precisa, né? É só ir direto ao jogador que ele mesmo ali se negocia, né? Que ele está doido também para voltar ao Vasco. E uma outra informação, essa quentíssima de hoje de manhã, é sobre Alex Teixeira. Alex Teixeira rescindiu o seu contrato com o Besiktas da Turquia e está completamente livre no mercado. Pode assinar com qualquer clube e pode entrar em campo a partir do dia 18 de julho, que é quando abre ali a janela de transferências internacional. Nesse momento, Alex Teixeira é um jogador livre. A gente não tem nenhuma informação se o Vasco vai fazer uma proposta, se o Vasco vai tentar. O Alex Teixeira é muito grato ao Vasco, foi revelado no Vasco, né? Tem ali só as raízes, mas é um jogador profissional, tem mercado. Com certeza aí, clubes como, sei lá, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Corinthians, vão tentar procurar o jogador. Então o Vasco tem que usar o seu poder de convencimento ou colocar 777 aí no meio, né? Que agora tem um dinheiro a mais para fazer esse investimento. E tem que procurar o jogador. Procurar o jogador, oferecer um projeto, oferecer alguma coisa. Se ficar só olhando, ele vai assinar com outro clube, com toda certeza. Nesse momento, Alex Teixeira é um jogador livre. Livre e pode fechar de graça com qualquer outro clube. Vou ler aqui, né? A nota oficial do Besiktas, que postou mais cedo no Twitter, dizendo o seguinte. Rescindimos o nosso contrato por mútuo acordo com o jogador de futebol brasileiro, Alex Teixeira. Gostaríamos de agradecer a Teixeira, que se mostrou compreensivo em linha com os interesses do nosso clube. Agradecemos também pelos seus serviços prestados e desejamos sucesso na sua carreira futebolística. Então, Teixeira está sem clube e pode assinar aí com qualquer equipe do futebol brasileiro. Teria vaga demais esse time do Vasco, hein? Assim, seria a tal contratação de fechar o aeroporto, né? E é uma posição também onde o Teixeira joga que o Vasco precisa muito. Cara, seria fundamental, sensacional, uma chegada do Alex Teixeira. Mas é aquilo, não é uma coisa fácil e o Vasco tem que tentar. Não pode ficar olhando e pensar ah, não vai dar, não tem como. Tenta, tenta. Já tem ou não. Tenta a contratação. Se der certo, beleza. Se não der, paciência é a vida que segue. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.